Olá senhoras e senhores, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Rades e estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos falar de uma coisa ao contrário do que nós já comentamos aqui Nós já falamos daqueles chefes ali que você derrota eles com um golpe só Que é possível, às vezes, tranquilamente Porém, existem os chefes, óbvio, que são um pouquinho apelão também E aqueles que com um golpezinho já é o suficiente pra você ir de base, véi Você vai pensar na sua vida, volta ao checkpoint aí pra você tentar de novo Pois é, existem alguns chefes que tem golpes que é basicamente hit kill Se você te pegou, já era e você não tem muita chance contra ele se você não tomar os devidos cuidados E hoje é o dia de falar justamente disso aqui, né? Desses chefes que te derrotam com um golpe se você não tomar cuidado Então, antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de contribuir com aquele seu like Se inscrever no canal, puxar aquele banquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo Bem, recentemente, né? Temos um jogo aí que eu tenho cumprido bastante no canal E que eu tenho jogado direto E que me vem à mente, obviamente, que é o novo Resident Evil, Resident Evil Villas Que tem uma centelha de chefes interessantes aí, inimigos e etc Mas um deles, que é da casa Benevento Que, inclusive, é um dos momentos mais assustadores do jogo inteiro E pra mim, pessoalmente, né? Duas coisas que podem ser muito assustadoras em filmes e em jogos de terror São manequins e coisa envolvendo bebezinhos E aqui, os caras basicamente colocaram os dois e falou Chora! Se vira, mané! E aí, você chega na casa Benevento, né? Como se não bastasse tivesse esses manequins aí toscos Que você morre de medo Você resolvendo um puzzle Do nada, um bebê começa a chorar no fundo E aí, você tranca já e fala Eu posso chorar junto? Porque eu não quero passar por isso aqui E aí, o bebê começa a te perseguir no meio ali daquela área, né? E aí, você vê aquela desgrama de bebê gigante E tudo que você pode fazer aqui é se esconder e barra fugir Isso porque, se você encostar Nem que seja uma resvaladinha aí de frente com essa criatura Ele vai te pegar e vai te fazer de sushi, mano Você só vai aceitar Ele vai te pegar e te engolir E aí, você faleceu Volta ao checkpoint e tenta de novo Então, sim, né? Esse bebezão aí é um chefe invencível E que te derrota com um golpe Sua única opção é meter o pé Só corre, meu amigo Só corre porque você não tem pra onde ali enfrentá-lo E isso daí ainda dá mais medo ainda, né? Porque você não tem nem como se defender dessa desgrama Aí, desse fetinho do mal aí Do Zé Graça Difícil E nós temos os Titan Souls aqui Mas calma aí Qual o chefe de Titan Souls que faz isso? Então, todos, basicamente Titan Souls é um joguinho com diferencial Você derrota todos os chefes com apenas um golpe Porém, ele é equilibrado Porque os chefes também te derrotam com um golpe Então, qualquer chefe que você demole aqui Você tomou hitkill e faleceu É simples assim O jogo adiciona algumas mecânicas diferentes em cada chefes De movimentação e etc Que é pra justamente você não chegar e já dar um golpe e acabou, né? Então, tem um pouquinho de diferenças aí Mas o seu conceito é basicamente esse E principalmente você Qualquer golpe que você tomar ali Você vai falecer É um jogo com conceito muito legal Interessante Alguns jogos aí até tentam pegar esta fórmula Aí é um jogo muito bonito graficamente Que muitos ainda não conheceram Eu recomendo É bem legalzinho E é isso É um jogo justo É justo, né? Quer dizer, se fosse justo mesmo Igual a vida real É o mais certo É o chefe me derrotar com um golpe E eu nem encostar nele Mas aí não teria gameplay, né? Então, é Faz de conta que é justo Vamos voltar um pouquinho Para os menos polígonos aí E falar de Tomb Raider 3 Tomb Raider 3 aí é um jogo bem hardcore Por sinal E você tinha um chefe lá no Templo de Puna Que se chama justamente Puna, né? Que é uma criatura que fica sentada no seu trono ali E você precisa enfrentá-lo E aqui a estratégia é você ficar esquivando dos raios, né? Dos choques em que ele solta Enquanto você vai atirando E derrotando esse chefe O grande problema é que esse chefe É algo que eu falei aqui da vida real Ele é um chefe que você não derrota em um hit Mas Basicamente você é derrotado em um hit Isso porque existe um choquezinho Que esse chefe fica soltando Que você tem que esquivar Não é algo muito complicado de esquivar Mas também é algo que dá para você errar E esses raios, não importa o que você faça Eles são feitos para acertar seu personagem E você automaticamente falecer Então, uma esquiva errada Uma misplayzinha É o suficiente para você falecer E ter que voltar de novo para enfrentar o chefe Passar vários obstáculos, né? Chegar até o chefe E aí enfrentá-lo de novo Para aí você provavelmente morrer Também de novo E tentar de novo É porque a vida tem dessas coisas assim mesmo, né? E nós temos um jogo aqui Underground Que sempre que eu posso eu falo dele Porque eu gosto muito Que é o Yomawari Yomawari existem em dois jogos desse tipo aí E que também são jogos de terror E basicamente nos Yomawaris Você não enfrenta nada Você basicamente Meio que se defende e foge Aqui nós controlamos uma menininha Cercada por monstros e ocais Na noite da cidade Num esquema meio que de mundo aberto De cidadezinha aberta E aqui você tem chefes E a sua grande maioria Você foge Mas existem chefes aí Entretanto Principalmente no segundo jogo Que você enfrenta diretamente Mas que mesmo assim Você tem que fazer alguns procedimentos Para poder dar dano nesse chefe Mas se qualquer coisa que esse chefe faça Seja encostar em você Seja lançar algum golpe Que encoste em você É hit kill na hora Você não tem uma segunda chance De vidinha não Ou de barra de HP Já era E aí você reinicia a boss fight Inteira, né? Basicamente inteira Pelo menos os checkpoints São pertinhos ali Mas tipo Você não pode pular algumas cutscenes E eu lembro que no chefe final Não vou mostrar aqui Para não dar spoilers Eu sofri porque eu faleci Muitas vezes Porque eu tomava um golpezinho Já era E eu voltava Eu tinha que ficar vendo a cutscenezinha Falar Vambora Vou morrer de novo mesmo E é tenso Mas é um jogo bem legal Mas que sim Qualquer chefe Que você tomar um golpe Você vai falecer Você não tem para onde fugir Afinal você é uma criança Sem defesa Então não tem como Ok, ok, ok Eu dei uma leve Uma levezinha Trapasseada aqui Para colocar Meio que um inimigo É um mini Eu posso chamar ele de mini chefe Tá? Que é o Ravel De Dark Souls O Ravel É um mini chefe Que você encontra Logo no começo Do jogo Você pode derrotar ele Pode Só que Dependendo da sua vida Se você tiver com uma vida Grandinha até Você não vai falecer Quando ele te der um golpe Ali com aquele Dente de dragão gigante dele Se ele fizer isso Segurando com uma mão Porém a coisa Fica meio louca Quando ele segura Com as duas mãos Que aí o dano aumenta E se isso te acertar Meu amigo Pergunta se tem pão Porque você Já era O dano Dessa massa De gramada É enorme Cara Mesmo que você tenha Muita vida Talvez você não aguente Estancar isso aqui E é basicamente Insta kill Você vai Aceitar Vai falecer E vai para o céu Porque é assim Tanto que um chefe Que você basicamente Tem que ficar Simplesmente rodeando ele E dar backstabs Ficar ali pelas costas Porque Se você tentar enfrentar ele pela frente É quase errado Você vai tomar um golpe E ainda tem um probleminha Que ele de vez em quando Ele corrige a rota do golpe Tá Então se você esquivar Um pouquinho ali Errado Antes Ele vai Corrigir a rota No meio do golpe E vai acertar você Com as duas mãos E vai doer Vai doer muito Cara É Então ele tem esse golpe Que é hit kill E a galera Basicamente que luta com ele No começo do jogo Para pegar o anel dele Que é muito bom Faz isso Basicamente sem levar dano Simplesmente rodeando ele E indo no backstab Monster Hunter Tem uma série de chefes Que são os monstrões Que são bem difíceis Mas um dos mais marcantes Talvez seja o Kirin Que é uma espécie de unicórnio Que dá uns golpes de choque Que nossa Machuca Mas machuca Que parece que você está sentindo Um bagulho na vida real Sério Ainda tem a versão Do Tempered Kirin Que é a versão mais forte ainda Desse inimigo Desse chefe Que meu amigo O que você vê Não está no gibi Eu lembro que uma época Eu fui enfrentar Dois deles uma vez E eu sofri Foi tenso Mas Tem um ali Que Quando você enfrenta A versão Tempered É bem complicado Porque ele tem os golpes de raio E esses golpes de raio Se te acertar Não importa Às vezes você está com a vida cheia De boa Você falece Tipo assim Pois é O cara mal chegou na luta E faleceu Da forma mais tosca possível E é esse basicamente O resumo Se você Erra E às vezes o ataque dele Tem uma área Um pouco grande Então se você Erra esquiva E sai daquela área Ou não consegue Sair daquela área A tempo Já era Meu amigo Você provavelmente Vai de base E vai voltar Até que fazer comidinha Para voltar Para a partida Para a luta Para tentar derrotá-lo É muito difícil Bem complicado É derrotável Obviamente Mas Você tem um caminhozinho Que você sofre Para chegar lá E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueça de se inscrever No canal Muito obrigado Pela visualização Um grande beijo Um grande abraço Fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui